Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Tô ciente, antes da batida, tá ligado? De repente a Konami traz muita coisinha, né? Muita coisinha, foi um vídeo de 20 minutinhos, pra você que não viu, confere lá, tá? E aproveitando sobre isso, já vamos falar de quem? Meu amigo, o empresário que chega domingueiro, é isso. Porque esse jogo é essa loucura e já tá na terra, o ataca pra mim aí, moda edição, telinha pra vocês. E sim, mano, Kantonai estreando, né? Futebola, Kane e o York, simplesmente, ABK English League Attackers, os atacantes da Liga Inglesa. Lembrando pra vocês, esse vídeo vai sair toda vez, sexta-feira, 11h30 da manhã, tá? A gente tá quase fechando a agendinha do canal, tá rolando live todo dia. Fica de olho que tá rolando livezinha de manhã. Provavelmente, quando tiver saindo esse vídeo aqui, eu vou tá em live. Então, se você quiser conar na live, vai ser uma satisfação pra nós. Lembrando, esse overall aqui é apenas expectativa, tá? Não é certeza que vai ser 100 de over. Mas, caras, Kantonai, pesquisem no YouTube, Highlights Kantonai. É, bicho, é grosso. O homem é grosso, o homem é nervosão. Kantonai aí, que é muito icônico no mundo do futebol, tá? Luiz Fabiano, Luiz Fabiano em inglês. Só esse é o resumo, mas dá um confere aí no Highlight, confere a história do Kantonai, que é muito massa, né? Kane, que já viu o Yorkzinho? Se não me engano, o Kane e o York não vê cartinha Epic Booster, né? A primeira vez aí, Kane e o York. Utilizava as cartinhas, mas, cara, não tem como. A grande estrela do pack é Mr. Kantonai. Antes de continuar aí, eu quero falar sobre uma cartinha Epic gratuita, que não virá para nós pequenos brasileirinhos, que é essa cartinha lá, ele, Nakamura. Cara, semana Nakamura, hein? Tá aqui atrás de mim o Nakamura aqui? Tá aqui o pilantra aqui. Mas, cara, vai sair só para o Japão, galera. Só para o Japão, Rafa, sim. Só para o Japão. A cartinha gratuita aí, ó. Epic do Nakamura, mas é uma promoção regional, que vai sair apenas, apenas para o Japão. Então tá aqui. E, cara, fica ligado que ainda hoje, ainda hoje eu vou falar porque vai ter 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4 Epics gratuito, viu, galera? Mas isso eu vou falar em outro vídeo. Fechou? Vamos ver como é que essas cartinhas que estão vindo aí, desses jogadores, tá? Lembrando, domingo, 23 horas, 23 e a gente vai estar ao vivo, vai estar on the line. E, lógico, né, galera? Além dos jogadores aí que vêm destaque, né? Os Epic Boosters. Tem os jogadores que vêm completando o pack, que são atacantes da liga inglesa. Não tem Ravid, meus manos. Não tem Ravid. Mas tem o Joelenton aí, tá metendo caixa lá. Mano, o menino Calvert-Levin. O Pedro Neto. O Diaby. Olha só. Agora sim, eu acho que é o melhor do pack. O Gakipo. Bugadinho, hein? Bugadinho. Temos o João Pedro. Temos o Solomão. E temos o Maduek, que tá jogando muito. Tá aqui, ó. Ponta direita, né? Vou falar a ponta esquerda. Tá jogando muito esse moleque lá no Chelsea, viu, manos? Muito jovem. Cara, acho que a cartinha mais utilizável aqui é do Gakipo, né? É do Gakipo. Lembrando aí que hoje em dia essas cartinhas são provavelmente muito difíceis de você estar usando, a não ser que sua conta seja bem nova, né, manos? Bem nova. Vamos dar um confere agora no que pode ser a cartinha aí do Cantona, do York e do Kane, tá? Vamos dar um confere aí. Tá na tela, né? O Gakipo foi pra vocês. Pra mim, com certeza, é o principal do pack. É a primeira vez que ele tá vindo, não é futebola. Cantona, mano. Então a gente já sabe que ele vai pegar meia atacante, segunda atacante e centroavante. Eu acho que a especialidade da cartinha é ser centroavante, mas é muito bom. Inclusive ela perde um pouquinho de booster, ela perde um pouquinho de HP aqui, ó. Tá falando que pega 8.5 de centroavante. Estranho, não, Rafa? Um pouco estranho, né? Um pouco estranho. Vamos ver aqui. Cara, focado no drible, né, mano? Ó, controle de bola, drible, passe, passe baixo, passe alto. Era a especialidade dele, mano. Era muito habilidoso, sem falar que ele tinha um foguetão, uma pancada. E era muito agressivo. Agressividade 82, mano. Aí, as habilidades dele. Deixa eu colocar em português do Brasil aqui, porque a gente vê direitinho as habilidades dele aí. Ó, e tem chip shot control. Isso é muito bom, viu, mano? Ó lá. Controle de cavadinha, pedalada simples. Muito bom, pedalada simples. Jogador que já começa com essa habilidade. Chute com o peito pé, tóxico, ganhar a parte primeira, passe profundidade, cruzamento preciso e de letra. E tá aqui as habilidades dele, trickster e long range, ou seja, chute à distância. Cara, muito bom, hein? Muito bom contornar. Vamos embora rapidinho aqui no York agora. Cara, se eu não me engano, posso estar errado, inclusive alguém me corrija aí, mas já veio uma cartinha epic sim do York Zera, né? York a galera já conhece e só joga centroavante, tá, manos? Sempre que foi lançada a cartinha dele, era uma cartinha bugada, tá? Era uma cartinha bugada. Ah, vamos embora lá. Yorkzão aí, cara, você vê que o principal dele é a finalização, o cabeceio, né? Tá aí as habilidades dele. Deixa eu ver. Ele tem 1,75 só de altura, mano. 1,75 só de altura, mas só que ele tem uma ótima impulsão. Por incrível que pareça, é um bom jogador pra... Tanto é que é a habilidade dele. Cabeceio, controle de cavadinha, folha seco, finalização acrobata, chute de primeira, parte de primeira, especialista em pênalti e espírito guerreiro, né? É, eu mesmo, das cartinhas que eu já testei do York aí, eu não acho nada muito excepcional. Não é nem o famoso bugadinho. Mas, tá aí. É aquela cartinha que você não quer pegar. Você que prefere pegar, creio eu, cantonar logo de cara, né? Um girinho em Konami. Ah, agora eu vou falar... O que eu falei, galera, é tipo assim, já veio uma cartinha do York Epic. Não veio o booster, tá? É a primeira vez. E a próxima cartinha dele aqui é o Kane. Esse aqui é o verdadeiro atacante da área, né? É o verdadeiro atacante da área. Queria ver o que aqui é velocidade de aceleração, né? Tá vendo o ofensivo dele, é muito bom também. Finalização dele, muito boa. Esses são os principais números dele, além de equilíbrio. Ele tem 81 de equilíbrio, ou seja, é um jogador que consegue carregar o zagueiro nas costas, e tudo mais. Bom, hein? Bom, 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 shibom, shibom, bom, bom. Tá aí o Kane. Eu acho que é uma cartinha melhor do que a do York pra se ter no time, tá? Tá aí as habilidades dele. Chapéu, puxar, direito, chute, bom, de controle, cavadinha, precisão, a distância, finalização, acorbatos, chute, primeira. Especialmente se fez, liderança, espírito, guerreiro. Aí ele tem corrida, né? Corre feito uma bala. Mano, tudo em corrida. As especialidades dele aqui de skill e chute à distância também. Então, muito bom. Muito bom esse Kane. Tá? Muito bom. Em comparação com o York, com certeza a estrela do pack é ele. Cantona. Fechou, manos? É isso. É isso. Lembrando que esse vídeo dos jogadores de domingo vai sair toda sexta-feira, 11h30 da manhã. Tá? Tá quase fechada aí a agenda do canal. Tá rolando live todo dia, duas vezes por dia, tá, manos? Às vezes a live começa a vir 10h, 9h30, às vezes começa 11h. Hoje mesmo vai começar 11h da manhã. Mas esse vídeo sai 11h30. Deixe seu like aí. Comenta se você vai atrás desses jogadores. E fica aí também nosso apelo, né, mamãe? Konami. Poderia ter mandado Nakamurazinho aí, né? Nakamura que está finalmente aposentando, né, mano? Aí. Fechou? É isso. Galera, muito obrigado. Muito obrigado pela moral de sempre aí. Muita gente nova chegando. Sejam bem-vindos à Matilha. Muito obrigado pelo apoio. E pros meus cachorro véio, banguelo aí. Tamo junto demais. Cês são foda. Vou finalizando o vídeo por aqui. RVG, Rafa. Valeu, por favor. É nóis. Olha o canal. Olha se a gente não tá ao vivo. Não tá on the line aí. RVG, valeu. Por favor. É nóis. Fui. Tamo junto. Valeu, Matilha. Tô ciente. Antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 cachorro, ah, cachorro. Ah, ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, ah, cachorro. Ah, cachorro. Andra e foca suave, dá um jet de quebra. Com a ser do jeito.